Olá, beleza? Como é que estamos? Eu espero que bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá a hora que você vai me ver, né? Porque tem gente que fala comigo três da manhã, né? Tem gente que manda mensagem no WhatsApp pra mim, a Lise, acabei de assistir o seu vídeo, eu falei, gente, três e trinta e cinco da manhã, né? Enfim, é isso, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? É isso, vamos lá, gente, quais são as energias, né? Do Jay Aman, a gente vai ver o resumo da semana, do Jay Demet, desculpa, gente, o tema é resumo da semana de Jay Demet, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que foi pro Jay Aman, as energias da semana, o que de fato ocorreu com ele de concreto, o que ele tira de bom, o que ele tira de ruim dessa semana, vamos ver, o Jay Aman. A ruptura. Ui! Inxalá! Inxalá quer dizer, se Deus quiser, segundo uma seguidora linda, maravilhosa. Mandar um beijo pra ela, tá sempre comigo, batendo papo. Às vezes, né, amor, eu demoro assim três dias pra eu ver essa mensagem, mas eu vejo, tá? Então, ela tá sempre conversando comigo. E algumas outras são bem, bem, solistas, bem fiéis a gente conversar comigo. Aí ela me trouxe, o que que é? Inxalá! Inxalá é se Deus quiser. Inxalá é graças a Deus. Então, a gente tem que ir, né? Inxalá, 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 que se Deus quiser, né? Tirar mais uma carta, ah, legal. Inxalá, olha. Jay Aman querendo fazer uma viagem, tá? Gente, é o seguinte, é... Resumo da semana pra mim, Jay. Ele, ele tendo a consciência de que ele precisa se desestressar, sabe? Ele também, tipo assim, fiz o que eu tinha que fazer, falei o que eu tinha que falar, tentei o que eu tinha que tentar, agora eu vou deixar essa cor pra lá. Entendeu? Vou me desapegar disso, né? Nesse momento de agora, durante a semana ele passou por isso, olha. Esquentou muita cabeça, falou, blá, 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 blá. Aí agora ele tá pensando, ó, já falei o que eu tinha que falar, entendeu? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já aconteceu o que eu tinha que fazer, caralho. Agora eu vou, né, descansar. Ele tá na fase do Novo de Copas, querendo aproveitar a vida dele. Ele tá pensando numa viagem, galera. O Jay Aman querendo fazer uma viagem aí, pensando, né? É como se ele pensasse assim. Como é que foi, como é que, qual foi o resumo da semana pra ele? Bom, me abonici, me estressei, falei. Agora eu vou me desapegar disso. Vou virar essa página e vou seguir em frente. Tá pensando numa viagem, tá pensando em descansar. Não tá querendo ficar mais se voltando a essas coisas que já aconteceram com ele essa semana não, tá, gente? Então ele tá querendo se desligar de tudo isso. E eu acho ótimo, o Januzucu. Tu tá certíssimo, meu bem. É isso aí, minha. Segue em frente, porque a tarde vem. Gente, meu Deus. Não é não? Sim. Então, Jay Aman, gostei da abertura do Jan, bem soltão, tá? Bem, tipo, já deu o que tinha que dar essa história, chega, né? Não tem mais nada a dizer sobre isso. Nada a declarar, né? Deixa eu seguir aqui em frente. Deixa eu preparar minha viagem. Ele tá pensando muito nisso nele mesmo, em descansar, né? Em aproveitar as coisas boas que ele pode ainda aproveitar na vida dele. Vamos ver, de Deus, de mim, né? Dei minha tia, de minha tia também essa semana, gente. Gente, é declarações. Eu acho que o Didi mandou o Didi, Sérgio, que ela tá pouquinho. Ixi, Allah. Vamos ver, né? Vamos ver. Resumo da semana, que demais marcante, né? Como é que ela chega no final dessa semana? Qual foi o resumo da semana pra Demet? Hoje, Demi. Demetinha, Demetinha. Vamos lá. Dedezita. A nossa Dede. Menina, mulher, tá... Não pra poder, vamos ver, né? O que que sai aqui? Ixi, ela tá puta com o super... Gente, sério. Ai, os rãzinhos coitinhos. Os rãzinhos coitinhos, o carma, velho. Isso, aí. Olha. Gente, mas ela tá certíssima. Olha só, gente. Demetia e Demi, esta semana. O que que de conclusão ela tinha? Gente, ela, tipo assim, ó. Os rãzinhos coitinhos já deu o que tinha que dar, tá? O imperador, o três de paus. Então, tipo assim, ela saiu com força pra cima do coisinha. Como é que é o nome dele? Os rãzinho? Os rãzinho coitinho? Os rãzinho enche o saquinho de Demetinha, tá? Vamos falar sério, gente. O Zancote, ele realmente é uma pessoa pigajosa. É como se a energia dele, se as garras dele ainda não tivessem saído muito de Demetia. Mas, esta semana, a Demetia botou um ponto final. Se desligou das amarras, definitivamente. Se jogou com confiança, tá? Ela quer se libertar. Ela compreende que ela não há uma necessidade de ela ficar nessa gaiola aqui que o Zancote que colocar ela, tá? Ela, tipo, me deixa, amigo, lá, que tira a mão de cima de mim. Tira a mão, me deixa passar, ou, né? E com força a intensidade, tá? Então, Demetia encerra um capítulo da vida dela. Definitivamente. Botou os pinos aí, entendeu? Apontou o texto aí de Zancote. Então, ela vai seguir o caminho dela com confiança. Então, é uma semana importante pra ela. Foi uma semana importante pra ela. O resumo dela é esse. Que é onde ela compreendeu que ela estava se permitindo estar numa gaiola, numa prisão, numa situação que não me pertence mais. Tipo, meu, isso não me pertence mais. Sexo é ruim, né? Eu tinha uma música que eu escutava quando meu pai escutava. Meu pai, meu pai, Lara, ele tinha uns... Ele pegava uns... Ele era vinil, tá, gente? Eu sou de 77 e tal, vamos lá, né? Tenho um pouquinho de paciência com a titia Luiz. Nos anos 80, quando eu era criança, meu pai usava muita vitrolinha, né? Aquela vitrola grande, né? Depois apareceu os três em uns, né? Que era pra escutar disco, fita cassete e rádio. Isso era o show da época, né? Quem tinha três em um em casa, né? Era uma festa. Então, eu me lembro que meu pai botava umas músicas, que eu ria muitas vezes. Ai, gente, era um... Eu me lembro que meu pai tinha esse compacto, que era um compactozinho de um casal chamado Pimpinela. Siga seu rum, rum. Não te quero mais. Siga seu rum. Depois vocês veem aí na internet. Eu não lembro, gente. Eu só lembro só da capa do compactozinho que meu pai tinha. Ele botava aquele caralho pra gente escutar sábado. Quando ele tava em casa mesmo de sábado, ninguém aguentava as orelhas, entendeu? Porque ele trabalhava a semana toda e sábado. Ele se sentia no direito de escutar as músicas dele. O Roberto Carlos, o Sione. Era Vando. Era um tal de Bebeto. Era gente... Era o diabo, né? Ele pegava uns discos doidos. Tinha um gosto musical maravilhoso. Então, era isso, gente. É que diz exatamente isso. Siga seu rum, meu irmão. Porra, chega. Velho, entendeu? Eu não tenho necessidade de estar passando por isso, não. Então, Demete conclui o ciclo também, tá? Ela fecha um ciclo aqui. E pra ela mesma e coloca limites nas intervenções ou nas... Prisões que outras pessoas têm colocado ela. Então, ela se sente livre pra voar, tá? Tipo, ó, meu... Essa mala é tua, velho. Carrega você, entendeu? Eu não tenho a menor necessidade e nem a obrigação de carregar essa mala pra você, mas... Tá? Chega, velho. Tá? Foi muito bom brincar com você. Foi muito bom estar com você. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. É isso, Demete concluindo e seguindo o rumo dela com intensidade. Amei. Tanto o Jan quanto o Demete passaram por tribulações, né? Bem diferentes, claro. E assuntos diferentes. Mas fecham a semana muito bem, compreendendo que é... Uf, minha vez chega, né? Uf, fazer um banhozinho, né? De limpeza, detalhe do pescoço pra baixo aqui, filho, né? E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Foi ótimo aqui o fechamento da semana dos dois. Tchau, tchau.